Olá pessoal, para quem está assistindo, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra. Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. Bem-vindos ao nosso canal Ateliê do Osso. Antes de a gente começar a nossa apresentação, esse vídeo que nós vamos falar não pretende desnotar as informações sobre o tema e pode conter opiniões pessoais associadas sempre a dados e publicações científicas. Então não é recomendado fazer o diagnóstico e tratamentos baseados exclusivamente nessa apresentação e sempre vale a pena buscar a ajuda de um profissional da saúde. E também vale a pena lembrar que nós não temos nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Caso alguma empresa, alguma indústria queira nos patrocinar, a gente fica aberto a receber as propostas para conversar sempre associada a dados científicos de preferência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre pé, como foi feito na nossa propaganda, pé chato. E vamos fazer uma reflexão. O pé humano, ele era anatomicamente moderno, ele era ultramoderno, muito antes do calçado ser inventado. E aí ninguém melhor para falar sobre o pé, porque Lucas Boixá, vai lá, é sua apresentação. Obrigado, Marcelo. Bom dia para todo mundo aí. Bela apresentação, bela introdução para a gente começar esse assunto. Então, que muito me agrada, né? Que une aquela parte evolutiva toda com a parte biomecânica, interagindo, por sua vez, com as doenças, com os problemas que a gente recebe no consultório. Então, para abrir aí essa videoaula, o primeiro slide de um artigo científico muito interessante, quem quiser acessar, isso aí é um estudo da história evolutiva do pé humano e como que ele criou os arcos, né? Que são o grande motivo dessa aula, são os arcos plantares, né? Esse formato do pé que a gente tem, tão característico do ser humano. Então, na figurinha da esquerda ali, a gente vê desde, né? Do macaco lá, sete milhões de anos atrás, quando a gente separou, né? O último ancestral comum, que é o LCA lá. E aí, como é que os fósseis vão mostrando as mudanças do pé? O dedão, então, que eles chamam diálogos, né? Vai deixando de ser como o nosso polegar de lado e vai se encontrando com os demais deles e vai se formando cada vez mais um arco relativamente rígido, que é já a figurinha da direita, mostra por que que o arco é interessante, né? Se você pegar uma folha de papel ou uma folha de uma chapa, deixar ele retinho é muito fácil envergar, mas se você faz um arco com ele, fica muito mais difícil de você envergar essa chapa, né? E se a gente for ver o pé humano, então, ele vai ter dois arcos principais. O arco longitudinal, né? Que vai do calcanhar até os dedos, é o vermelhinho, obrigado por mostrar aí, Marcelo. E o arco transverso, que é o azul entre ali os ossos do tarso, né? Que é a base ali do pé, com vários ossinhos. E os metatarsos, que são os ossos mais longos ali, que vão dar a formação mais acronto dos nossos dedos do pé, né? E aí, a gente tem algumas estruturas que ajudam a manter esse arco firme. Se você tivesse só os ossos, eles iam desabar. Pode passar, por favor, Marcelo? Então, os ossos, eles até fazem uma conformação de um tipo de arco romano, né? Que são aquelas pedrinhas bem encaixadas. A gente tem, por exemplo, os puneiformes e as bases dos metatarsos, que já se encaixam muito bem pra receber um peso de cima e sustentar a carga na forma de arco romano. Mas a gente tem aí três estruturas principais pra manter esse arco firme. A gente tem lá embaixo a fáscia plantar, aquela parte branquinha, né? Então, é uma parte mais inerte, mais fibrosa. Quando a gente estende os dedos, a fáscia trava, né? Travando o pé. Abaixo da fáscia, pra grande interesse nessa aula aqui, a gente tem a musculatura intrínseca. Então, a gente tem quatro camadas de músculo aí na sola do pé. A gente olha pro pé e parece que é pele e osso, né? Mas não é não. Tem quatro camadas de músculo aí embaixo, são músculos bem potentes e que atuam normalmente em conjunto pra ajudar a manter esse arco do pé, esse arco plantar mais firme. E tem um outro tendão no meio desses que estão passando aí, chamado tibial posterior. Ele passa por trás da bolinha do tormozelo aí do lado de dentro, né? Do maleolo medial. Essa cordinha dele segue até a base medial do pé que também ajuda a puxar, elevar como uma corda, né? De ponte pêncil, esse arco pra cima também. Então, vocês veem que tem estruturas totalmente inertes, né? Como os ossos, tem estruturas fibrosas, mas que não tem ação muscular como a fáscia e tem estruturas musculares e todo músculo deve ser treinado pra que tenha uma boa função, pra que seja forte, né? Pode passar mais um pouco. Lucas, rapidinho, então, já colocando um ponto de vista bem interessante aqui. Muitos pacientes, né? Chegam no consultório com problemas de faceíte, né? Aquela, o famoso esporão calcânio que já foi falado em uma outra apresentação, mas é... E quando a gente vê, né? Principalmente quem prescreve a reabilitação, no caso dos fisiatros, os ortopedistas, os próprios fisioterapeutas que atuam, a gente às vezes vê muito a prescrição falando pra alongar muito mais o tendão a que eu, né? Fazer alongamento do pé do que o fortalecimento da musculatura intrínseca do pé. Eu vejo muito poucos pacientes fazendo esse fortalecimento dessa musculatura intrínseca do pé. E eu, por exemplo, dentro do consultório, eu gosto muito de falar desse fortalecimento, até mostro. Eu tiro o meu sapato, né? Porque a gente tá falando aqui, claro, do pé, né? Nós vamos falar da evolução. O que você vai falar muito bem da evolução, eu gostaria de atender descalço, mas não posso, né? Por causa da modernidade, mas eu tiro, mostro como é que faz com o paciente puxando o pé, empurrando o pé, pra fortalecer essa musculatura intrínseca. Então, isso é válido. Sim, é válido. Isso é uma maneira já moderna de tentar fortalecer, porque como a gente vai ver, a gente não deveria precisar ficar fazendo ginástica. Você não vê um macaquinho lá fazendo ginástica, alongando, reforçando a musculatura antes de correr, antes de pular, né? A natureza já dá os estímulos. Mas como a gente tirou os estímulos, a gente tá nesse mundo moderno, a gente acaba tendo que dá-los de maneira artificial, né? Então, a gente vai à academia, a gente vai à fisioterapia, a gente fazer isso sozinho, a gente corre, né? Mas aí a gente vai ver como é que isso pode ainda ser melhorado. Pode passar. E aí, acaba que, evolutivamente, a gente vai ter um pequeno conflito aí. Esse pé de arco mais rígido, ele é excelente pra dar propulsão, como a gente vê aí os nativos africanos correndo, né? Então, se você tem um braço de alavanca rígido no seu pé, na hora que a musculatura ali da batata da perna, né? O tríceps oral faz a sua ação, você vai conseguir se impulsionar pra frente de maneira muito mais forte. Por outro lado, os pés mais rígidos têm mais possibilidade de entorce. Então, pode ser muito bom pra correr na savana, né? No terreno planinho. Mas, na hora que você vai subir uma montanha, talvez seja melhor ter um pé um pouco mais trouxo, pra poder se adaptar melhor aos buracos, não torcer o pé. Hoje em dia, a pessoa torce o pé, vai no pronto-socorro, a gente trata. Mas, antigamente, isso podia determinar se essa pessoa ia, no caso de uma lesão grave, ia sobreviver ou não. Ou se ia ter que ficar jogada lá no canto pra ser comida por algum animal, né? Ou abatido por algum inimigo. E esses corredores aqui, eles estão usando sapatos minimalistas, é isso? É, eles usam umas sandalinhas, né? De couro, que não tem grande função biomecânica, né? Tem mais uma função de proteção a espinhos, a coisas que possam haver no solo, né? Vai machucar a planta do pé. Eu gostaria de fazer... E são nativos já modernos também, né, Marcelo? Não são os caçadores, coletores de 10 mil, 20 mil, 100 mil anos atrás. Sim, perfeito. E eu gostaria de falar pra quem tá assistindo esse vídeo, tá? Que nunca é combinado nenhuma pergunta, tá? É tudo na hora, é tudo ao vivo aqui. Nós estamos gravando aqui, esse vídeo vai pro canal do Ateliê do Osso, mas a gente não tem essa mania de combinar perguntas, não. Então, na hora que tá fazendo a apresentação, vem as perguntas, o interessante é isso, porque, né, teoricamente a gente preza por quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, pode passar? Quer deixar a coisa muito mais leve, né? Muito legal, pode passar, sim. Então, a gente observa vários tipos de pé, né? Vários tipos de... Não só a questão da pisada, que já foi dita lá na aula de calçados, né? Mas o formato do pé de maneira estática também é diferente entre as pessoas. Então, tem as pessoas com o arco do pé muito alto, que a gente chama de pé-cavo, um arco mais normal, levemente-cavo, e aí os vários tipos de pé-plano, né? Nós ortopedistas, nós médicos, chamamos de pé-plano, né? E as pessoas chamam de pé-chato, que virou até o título dessa aula, né? Chato é a mãe. Meu pé-plano. E ali tem um podoscópio, que é um aparelhinho interessante, simples, mas muito válido, né? Muito interessante, que ele joga uma luzinha nesse vidro aí, e tem um espelho por baixo. Então, quando a pessoa pisa, a gente vê direitinho como é que o pé se implanta ali no solo, né? E tem outras opções, barucodometria, barucodometria dinâmica, já muito mais modernas, só que mais custosas também, né? Esse aparelhinho aí já resolve bem pra gente. Pode passar? Mas aí... Mas aí, pensando rapidinho, pensando no podoscópio, então, voltando aqui rapidamente, você vai ter uma análise sempre estática. E essa análise dinâmica, ela é importante também, né? Às vezes sim, às vezes não. Como a gente viu, né? A microanálise ali da pisada, vendo-se um pouquinho mais pronado, um pouquinho mais supinado, na hora de prescrever calçados ou palmilha, parece não fazer diferença absolutamente nenhuma nos artigos, né? Mas aí, Marcelo, pode passar esse? A gente, então, tem essa teoria de que o pé plano ou mais flexível é bom pra uma coisa, e o pé rígido é bom pra outra, né? Então, seria muito lógico que os dois coexistissem. Então, talvez populações antigas que se mudaram pras montanhas, viviam num tipo de vida assim, num terreno mais irregular, talvez tivesse desenvolvido um pé mais chato, né? E os outros, os corredores de longa distância, um pé mais rígido, um pé mais caro. Só que não é bem isso que a gente vê. Então, como é que o pé humano vai desenvolvendo ao longo do tempo e o que está acontecendo agora, né? Então, se a gente pega as crianças bem novinhas ali, né? Os lactentes abaixo de dois anos, todos têm esse pé visualmente plano, né? Então, são ligamentos mais frouxos, tem uma gordurinha mais ali na sola do pé, está aprendendo a pisar, os membros ainda vão fazer certas rotações que vão consertar esse pé plano, né? Então, ali é normal, da criancinha, né? Aí, vai ali dos quatro aos treze anos e a gente já começou a observar uma grande diferença. Existem os pés planos flexíveis, sim, mas tem esse estudo aí de 92, é um clássico, com 2.300 crianças, mostrando que as crianças que sempre andavam descalços, tinham só 2% de pé plano, muito pouco, né? E as que andavam mais calçados, até 8% de pé plano. E outro estudo também, com análise de um monte de gente aí em adultos americanos, já mostrou que, de maneira geral, 19% dos adultos americanos vão ter o pé plano. Então, parece ser muito mais do que simplesmente a teoria de populações vivendo em terrenos diferentes nos traria, né? Isso parece ser um problema moderno, a quantidade de pé plano que a gente tem hoje em dia, tá? Pode passar. Então, o que que está levando a isso, né? Talvez o problema venha do próprio calçado, e aí gera esse ciclo vicioso, conforme a gente está vendo na figurinha da direita aí. A gente, a criança nasce, né? Começa a andar, a gente já mete um calçado lá no pé dela, né? Um calçado que vai ter algum nível de rigidez da planta do pé. Esse calçado rígido, ele já faz a função da rigidez que você deveria adquirir com aquela musculatura intrínseca, com aquele tendão, com aquele músculo tibial posterior, né? Que vai enviar o tendão para levantar o pé. Então, se o calçado está fazendo um serviço, o músculo não vai precisar fazer. Então, vem fraqueza muscular, que leva ao pé plano, que leva à sobrecarga, já provavelmente na vida adulta, quando começa a correr ou fica obeso, né? Que, por sua vez, leva a dor. E o que que a gente faz? Prescreve uma palmilha ao calçado rígido, que leva a mais fraqueza muscular, e por aí vai, né? A gente nunca mais consegue sair desse ciclo tão vicioso, trazido pelos próprios calçados lá na infância. Pode passar? Então, essa conduta que se teve muito, até a década de 90, e eu lembro, tinha uns priminhos que usavam as famosas botinhas ortopédicas. Tinha um cara aqui em Belo Horizonte que fazia as melhores botinhas, todo mundo ia do lado da trincheira ali da rua Rio Grande do Norte, né? E o cara fazia botinhas excelentes. O conceito é que estava errado. Então, a ideia é que isso ia funcionar igual um aparelho de dente, né? O dente está torto, põe o aparelho, vai modelando, conserta os dentes, né? Só que é muito diferente uma coisa da outra. O pé vai precisar do estímulo, vai precisar da atividade física pra que ele se constitua da maneira correta, pra que a musculatura seja forte, né? Então, teve esse artigo clássico também do Staheli, de 99, se não me engano, ele acompanhou umas 5 mil crianças, e mostrou que isso aí era um problema danado, que não só não corrigiu o pé plano, como aumentava o índice de problema, como ainda trazia uma quantidade de problema psicológico grande pras crianças, né? Eles ficavam estigmatizados pelo uso da botinha, os coleguinhas pegavam no pé deles, chamavam de pé torto, qualquer coisa do tipo, e não só estigmatizava, mas não ajudava em absolutamente nada, né? Então, não é à toa que nos últimos anos e décadas, isso aí praticamente parou de ser usado. Pode passar? Agora, é claro que a gente está falando aqui do pé plano flexível, que é considerado uma variação da normalidade, né? Apesar de a gente estar vendo que não é tão normal assim, que é um problema endêmico atual, né? É uma desenvolução atual. Mas, pessoal, quem está assistindo isso aqui, existem também os pé planos patológicos, tá? Coloquei alguns exemplos aqui. Existe o chamado talus vertical, talus oblíquo, que o osso ali que faz a articulação do tornozelo com os ossos da perna, ele desaba. Existe a chamada barra óssea, né? Em que alguns ossos que deveriam estar separados, como nessa segunda figura aí, estão fundidos, né? Tem uma barra óssea aí entre essa figura de tomografia, entre o talus e o calcânio. Então, acaba que é um pé mais rígido, né? Ele é plano, mas é rígido também. Essa pessoa tende a torcer muito o pé. E no caso do adulto, quando vai degenerando e rompendo o tal do tendão do tibial posterior, né? O pé vai ficando gradualmente, progressivamente, mais e mais e mais plano, o que geralmente é um quadro bastante doloroso. E fica a dúvida ali, no vermelhinho embaixo, e afinal, e o atleta, né? Que é um tema tão comum nesse nosso canal aqui. O atleta que tem o pé plano flexível, não tem nenhum desses problemas aí, mas já tem a dor associada. Ele deve ser, afinal, tratado especificamente com o pé plano, com o pé flexível ou não? Bom, isso é uma dúvida que a gente não tem tanta certeza de como responder ainda, né? Esse cara aí está na margem do que é o normal e o que é o patológico. E aí que mora, na verdade, a maioria dos problemas do nosso consultório. Esse é muito mais prevalente do que esses problemas de cima aí, né? Então, pessoal, quanto à apresentação mais teórica, eu acho que essa é a pulga que eu queria colocar atrás da orelha de vocês e o conceito muito interessante e evolutivo sobre o pé plano. Muito bom. Aí eu tenho uma pergunta, então. Então, pensando em moda, né? Sobre o andar descalço, né? Que fala, ah, isso é moda, olha lá, está andando descalço, está fazendo uma gracinha. Será que isso realmente é moda? Ou a moda é o contrário? Pois é, as pessoas tendem a pensar que é moda, né? Isso é coisa de hippie, ficar andando descalço e tal. Só que, como você falou, a moda é o contrário. Se for ver em termos de evolução, a gente tem milhões e milhões de anos que está aprendendo a andar no chão, né? Que está aprendendo a correr, que deixou de ser quadrúpede, virou bípede e ficou com esse pé plantígrado. E, no entanto, os calçados são muito mais recentes, né? A gente teve um vídeo aí de história dos calçados. A moda, na verdade, é usar calçados em termos evolutivos, né? Quem tem que se provar nessa história não é o pé descalço, igual a gente está fazendo aqui. Quem tem que se provar é o calçado. Ele tem que se mostrar melhor que o pé descalço. Ele é aberração. Será que a aberração é boa ou é ruim? Essa é a questão que deveria ser respondida e não o contrário. Muito bom. Então, é isso aí. Muito obrigado para quem está tendo a oportunidade de assistir esse episódio. É um episódio bem curto e bem interessante sobre os pés, né? Sobre o pé plano, né? Porque chato é a mãe. E aí a gente aguarda. Quem tiver dúvidas, perguntas, podem fazer direto via canal ou pelo Instagram, Ateliê do Osso. E também esse episódio vai estar no Spotify para quem quiser escutar. Pena que não vai conseguir ver as imagens. Isso. Nós temos um projeto agora, né, Marcelo? Pegar alguns temas como esse e trazer convidados que viveram essa situação, que viveram problema, para fazer mais no formato mesmo de podcast. Então, em breve haverá algum convidado especial e falando sobre esse tema com a gente. Muito obrigado, pessoal. E vamos entrar logo, logo no assunto músculo, né? Porque eu também estou louco para falar nesse canal. Falar de velho, né? Falar de idoso. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Falou. Um abraço. E aí Obrigado.